Na cidade de Araçóaí, a polícia civil investiga furtos de fios de cobre em uma unidade de tratamento de água da cidade. E o suspeito pode responder pelo crime de receptação. É, e o pior que é, se é na unidade de tratamento de água, levou a fiação, como é que vai tratar a água? Precisa de bomba aí. Não é não, Fontoni? É, Nicomé, diz, essa é uma situação que por enquanto ainda não foi por água abaixo, não. Porque a cidade, parte da cidade de Araçóaí ficou sem abastecimento de água. Por conta do furto de material, fios de cobre, do sistema elétrico, no sistema de funcionamento dos equipamentos. E o que acontece? Essas estações de tratamento de água, às vezes, elas funcionam de forma remota, automaticamente. Então, não tem muitos funcionários. E aí, as mentes infraturas se aproveitam para poder invadir o estabelecimento, cortar a fiação, principalmente esse cabeamento, fiação de cobre. E, a partir daí, não se importam com o risco e o prejuízo, ou dano, ou desconforto para toda a população. A polícia civil, a equipe do delegado Ciro Roldão, ao tomar conhecimento dessa situação, imediatamente ele colocou a equipe na rua, até localizar caminhões, dois veículos, que poderiam estar a transportar esse material. E as investigações continuam, Nicomézio. Agora, veja bem, não sou eu que digo isso, é a polícia. Se existe o cidadão especializado na subtração do que é alheio, e aí, quem diga que pode ser ladrão, pode ser cleptomaníaco, sei lá o nome que se queira dar, ou da pessoa que se apropria daquilo que não lhe pertence, Do outro lado, existe quem beneficia, quem completa essa ação, que é o receptador. E, recentemente, conforme você conhece muito bem a legislação, houve uma modificação para uma penalização para quem recebe, quem recepta. Porque se tem quem tira, tem que ter quem recebe, quem dá o destino para esse material que foi furtado da estação de tratamento de água, nesse caso aí. Então, Nicomézio, a polícia está no encalço e vou te falar, em breve nós vamos falar aqui, que a equipe do delegado Ciro Roldão conseguiu chegar até os suspeitos e, principalmente, os receptadores desse material. Nicomézio? Acceptação também é crime, né? Especificado lá no corte penal. Obrigado, viu, Fantônio?